Olá, sou Laila Maria, tenho 8 anos. Convido você para assistir um pouquinho do meu perfil para publicidade. Olá! Ei, você! Já pensou em ter uma garota propaganda para vender a sua marca? Conquistar o seu público-alvo e ampliar ainda mais o alcance da sua empresa? Conheça o melhor casting de atuação para a TV do Estado. São crianças, jovens e adultos preparados para promover o seu produto ou serviço. Então, o que você está esperando? Mais para essa nova geração que você existe!